Famoso por atuar como conselheiro amoroso nas redes sociais, o cantor Shandy, de 42 anos, aconselhou um fã a agir com sinceridade dentro do relacionamento com seu marido para evitar desgastes. Por meio dos stories, no Instagram, o artista abriu a caixa de perguntas e respostas com o título, Conselhos Aleatórios. Uma seguidora quis saber se devia contar o quanto gasta para o marido. Shandy, você acha que devo contar ao marido o verdadeiro preço que pago nas coisas que compro? Escreveu. Shandy, então, aconselhou a fã a falar a verdade ao companheiro para evitar problemas. Ele ainda pediu para o seguidor fazer a revelação acompanhado de um remédio em mãos para evitar que o parceiro não passe mal. Sim, é importante sempre falar a verdade, tá? Agora, quando você for contar, esteja com algum calmante, algum remédio para cardíaco, alguma coisa assim na não. O cantor publicou o vídeo do Conselho em seu feed do Instagram e arrancou risos de seus seguidores. Melhor não contar, alertou um internauta. Conta que pagou a fatura também, disse outro fã, como solução para a questão. Eu nem contou, declarou um terceiro usuário. Recentemente, Shandy foi indagado por um seguidor o que deveria fazer com o marido que não gosta de se depilar. Ele sugeriu para um fã parar de se depilar para mostrar ao marido como é ruim se relacionar com alguém que não gosta de tirar os pelos. Só tem duas coisas, minha filha, ou você aguenta o Tony Ramos aí, perna de caranguejo. Ou então, vai para cima, dá o troco, ameaça, não se depila também e vamos ver quem ganha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí